E aí galera, boa noite, vamos tentar mais um pouquinho então, comendo um, fazer um aperitivinho aqui ó, um salmão escocês, preparadinho ó, o gournê, tomar um vinhozinho do Porto, a azeitona da Grécia, eu acho que essa aqui é da Grécia, se não estiver enganado hein, deixa eu ver se tá ruim aqui, pegar o garfinho aqui. Eu tô filmando porque esse dia eu tinha uma foto que eu tinha pegado na internet, deixa eu ver, ó o barulhinho, chique, bacana, feliz ano novo, aqui já é, aqui já é tarde, aqui é três horas a mais que no Brasil, não sei que horas é agora, deixa eu dar uma olhada ali, Aqui já é oito e quarenta e cinco da noite já, tamo, tamo, tô aqui, vou fazer um aperitivinho, daqui a pouco vamos fazer um, um jantarzinho aí, um prato principal aí, pra todo mundo aí, feliz ano novo, pegar com o garfo aqui né, que é mais chique, a reina é acostumada a pegar, com a mão. Hum, tem um negócio aqui, não sei como é que come não viu, mas tá com uma cara boa hein, olha, eu botei um shoyuzinho ali em cima, gente isso aqui, às vezes o pessoal fica falando que é, deixa eu ver, peraí, só um pouquinho. Chega a ser lazarento de bom, hum, hum, isso aqui é show hein, caramba velho, só um mãozinho defumado, muito bom hein, chupa pro boy, gente eu não comi isso na vida não viu, esse negócio é bom demais hein, Beleza galera, feliz ano novo pra vocês, não tô me imitidando não, isso aqui no Brasil realmente é muito caro, eu acho que eu teria que gastar metade do meu salário de caminhoneiro pra comer um trem desse aí, Nunca comi, nunca comi, nunca tive a oportunidade de tomar um vinho do Porto, comer uma azeitona da Grécia, uma excelente no azeitona, um salmão escocês, tem o da Noruega lá né, que diz que é bom, mas isso aqui é muito bom hein, muito bom. Nunca tive essa oportunidade e tô vivendo um pouquinho e mostrando pra vocês isso aí, não é ostentação, não é nada, é simplicidade, na verdade é um comedor de coxinha, tomador de pinga com limão, mais feliz que pintinho no lixo. Olha que coisa mais linda, ah Maria, lindo né, tô compartilhando com vocês e desejando um feliz ano novo pra todo mundo, o pessoal tá bombando aí, mandando mensagem e tudo de bom, boa noite galera.